E isso aqui ó, olha aqui, vamos para a rua, vamos passear, vamos, vamos passear, vamos, está chovendo mais, vamos passear, vamos, 28 de maio de 2023, Vila Esperança, com o Batão São Paulo, Starling, 4 anos de vida, e vamos que vamos, que segue, né meu amigo, vamos, vamos passear, vamos.